E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. No programa Café com a presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que serão investidos no projeto 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014. A professora ou professor alfabetizador são os heróis dessa nossa história. Por isso, nós brasileiros, governos e sociedade, temos que valorizá-los. E isso significa premiá-los, assegurar bolsas de estudo e condições adequadas de trabalho. Nós vamos investir mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014 na formação dos professores, na compra de livros e também na avaliação do aprendizado das nossas crianças. Avaliá-las é uma das iniciativas mais importantes desse pacto. Todos os anos, as crianças do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental vão fazer uma prova que vai verificar se elas realmente estão aprendendo. Se a prova mostrar que alguma criança está ficando para trás, ainda dará tempo para ajudar essa criança a aprender na idade certa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.